Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer o que, Antonella? Vamos fazer um sorvete de leitinho e de chocolate. De leitinho e de chocolate. Então se você é cheio desses vídeos, deixa o like e se inscreva no canal, porque esse vídeo vai estar aqui em cima, as duas, para a gente fazer mais vídeos além de a gente chegar a 1.200 likes. 1.200 likes. Então é isso mesmo, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos, com a família para ajudar na divulgação do canal. Então quanto mais likes vocês derem, mais visualizações tem, nós entendemos que vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu entendo que vocês gostam que a Antonella vem aqui me ajudar na cozinha, porque isso é coisa da vida real, ela está sempre na cozinha me ajudando. E aí quando eu ligo a câmera, eu só deixo ela realmente aparecendo aqui. Então hoje eu vou fazer sorvete, algo que a Antonella estava me pedindo faz tempo. Quando chega o verão eu costumo fazer. Aqui na minha cidade já começou a esquentar, demorou um pouco para isso acontecer, pode acreditar. Então resolvi fazer o sorvete para ela e aí resolvi mesmo ligar a câmera e mostrar para vocês. Vamos lá então para mostrar toda a receita e o passo a passo. Gente, lembrando que na descrição do vídeo vai ter todos os ingredientes, tá bem? Mas eu vou mostrar aqui para vocês então. É uma caixinha de creme de leite, leite condensado, um sachezinho de gelatina, que é 12 gramas, 6 colheres cheias de leite em pó, 500 ml de leite, pode ser a temperatura ambiente. Se quiser deixar moro também, não faz muita diferença nesta receita, tá bom? Mas aqui ele está em temperatura ambiente realmente, não pode estar gelado. Mas a primeira coisa que a gente coloca. Tá, então agora você pode colocar o leite condensado. Pode pegar a colher ali, ó filha, e passar a colher. Agora o creme de leite. Eu faço. Limpa ali. Fica a colher. Pega mais no cabo da colher. Isso. E a colher só. Com 1 ml. Pode jogar tudo. 500 ml. Agora a gente coloca. Leite em pó, cuidado, que ele pode esbarrar em tudo. Ele pode, ó. Vai esbarrar tudo. É. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Já tampa. Me dá pra tampar aí? Calma filha. Aí eu vou ter que... O que tiver é seco. Agora eu vou colocar 5 colheres de água aqui e vou aquecer no meu micro-ondas, tá? É conforme tá na embalagem mesmo do fabricante da gelatina. Então só você ver o que eles estão pedindo e aí dissolve ela, derrete ela conforme a embalagem. Ó pessoal, então eu derreti, ó como é que fica, sem nenhum gruminho. E é assim que eu vou bater agora aqui no meu copo de liquidificador só pra misturar mesmo. Pessoal, então tá pronto. Já bati, ó. Ele fica bem líquido mesmo, tá? Tá bom. Aí você pode colocar numa forma, num pote já próprio pra sorvete. O que que eu vou fazer? Como eu tô com um pouco de pressa devido ao horário e eu não quero deixar de noite pro dia, eu tô pegando esse meu pote aqui, que ele é maior, então vai ficar mais distribuído essa quantidade aqui de líquido e aí vai congelar um pouco mais rápido. O que que eu quero? Eu quero que cristalize na parte superior e na parte inferior do meu pote, onde tá o sorvete, porque depois eu vou levar isso pra batedeira. Então, ó, eu vou colocar aqui, porque distribuído ele vai congelar mais rápido. E aí eu vou levar para o meu congelador por aproximadamente uma hora, no máximo duas horas. Eu acredito que isso já esteja pronto pra eu poder bater na batedeira. Ó, cuidado, o cabelo aqui entra na hora. E, enquanto isso, eu vou fazer o processo de, do chocolate. A receita é a mesma, o que vai mudar é que ao invés de colocar seis colheres de sopa de leite em ninho, eu vou colocar seis colheres de sopa de achocolatado 50%. É a única coisa que eu vou mudar, mas eu venho mostrar aqui pra vocês como é que fica o resultado final. Gente, então aqui tá pronto, ó. Aqui já tá bem congelado. Eu vou colocar aqui na minha batedeira, pra gente poder bater isso daqui. Ó como ele já tá cremoso. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, pra não demorar muito essa parte. Então, o que que acontece? Pra não ter perigo de eu acabar quebrando esse meu... deixa eu baixar aqui. Pra não ter perigo de eu acabar quebrando esse meu batedouro, eu vou usar a minha pá. E aí, quando eu perceber que não tem mais tanto gruminho, não tá mais tão pesada a massa, eu venho e troco pelo batedouro. Então, aí você vê como é que é a velocidade da sua batedeira, a potência dela, pra fazer essa troca se for necessário. Vou trocar. Vou trocar. Vou trocar. E agora eu vou deixar bater aqui por aproximadamente 10 minutos. Como é que fica a textura, pra vocês perceberem. Deixa eu pôr aqui em cima. Então, ó, ela não dobra. Essa massa não dobra tanto de volume como se fosse pra fazer com o emustabe, né? É aquele próprio pra sorvete mesmo. Então, como não tem muito aditivo aqui nesse sorvete, ele fica assim, nessa textura. Não dobra tanto de volume. Mas o resultado fica maravilhoso. Eu vou colocar aqui, nesse mesmo pote mesmo. Olha que massa bonita. Olha. Você pode preparar um bolo de sorvete também com essa receita. Olha como é que fica. Eu vou deixar agora congelar. De 4 a 6 horas. Pra poder mostrar o resultado pra vocês. Então, essa é só a base. Vocês podem usar gelatina de sabor também, se quiserem. A base seria essa mesmo do ingrediente. Deixa eu pôr num prato isso aqui. Olha aí, fica mais fácil. Agora eu vou tampar. Levar no congelador e vou pegar aqui o de chocolate pra vocês verem. Esse aqui é o de chocolate. Vou bater na batedeira, fazer a mesma coisa e levar pra congelar. Quando ficar pronto, eu mostro pra vocês como é que fica o resultado final dos dois. Gente, eu falei que eu ia vir aqui só quando tivesse já pronta a massa. Mas olha essa massa. Gente, olha isso aqui. Fica muito fofo. Olha que lindo. Fica muito airado. Então, essa é a intenção. Eu volto e repito. Essa receita, ela não expande muito, no caso, né? Ela não é... Ela não aumenta muito de volume. Mas, ó, olha só a textura disso aqui. Então, eu volto aqui com o resultado final pra vocês, tá bom? Pessoal, então ficou pronto o sorvete. Eu já tirei uma bola, ó. Ela tá aqui. E o do branco também. Eu só vou mostrar pra vocês como é que fica a textura, ó. Acabei tirado com o gelador. Com mais boninha. Ó. Que bonito que fica. Esse aqui é do branco também, ó. Como é que ficou o branco. E o sabor, agora nós vamos experimentar. Tonela, pega uma colher ali, por favor. Tá bom. Então, tá. A Movemer, que é aqui, que é a Maridoarna, ela vai experimentar esse de leitininho. Diga o cachorro. Gosto de leitininho. Gosto. Tá gostoso? Tá. Esse é a panela. Eu também gosto da minha irmã. Você gostou? Uhum. Deixa eu ver agora. Tem gosto de leitinho. Hummm. Galera, fica super cremoso. Vale super a pena, hein? Agora, o maridoar vai experimentar o de chocolate. Me diz o que acha. Vem experimentar o de chocolate, né, Bela? Uhum. Quero. Prefiro o de chocolate. Prefiro o de chocolate? E uma digestão que eu dou pra vocês, vocês podem picar chocolate e misturar na massa. Naquele momento final, misturar. É, teve mais leitininho. O de chocolate? Me parece até que ficou mais cremoso que o de... Ficou. Leitininho, né? E o passo a passo foi o mesmo. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de deixar o seu like, compartilhar com a família, se inscrever no canal aqui pra ajudar na divulgação e no crescimento dessa família aqui no YouTube, tá bom? Se você fez a receita, me marca lá no Instagram, arroba Tainá Tedesco, vai ser muito legal ver a receitinha de vocês. Agradeço por tudo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.